Secretário, qual a importância da Brasil Offshore nesse momento de crise do petróleo internacional? A feira Brasil Offshore é a terceira maior feira ligada na área de óleo e gás do mundo. Nesse momento de economia instável, de crise institucionalizada do petróleo em toda a cadeia de óleo e gás, a feira Brasil Offshore em Macaé é uma feira técnica e uma feira de negócios, diferente de outras feiras de relacionamento institucional. O volume de negócios a ser gerado, que deve gerar em torno de um bilhão de reais, ele é significativo e deve demandar um aumento na cadeia e um aquecimento desse processo econômico. Nós sabemos que teremos mais um ano, um ano e meio de instabilidade, mas acho que os negócios que se realizarem, que forem realizados nesse momento de feira, eles vão ser determinantes, ou até os relacionamentos, para a nova fase de crescimento, que deve se dar em um ano, um ano e meio, quer dizer, início de 2017. Então a feira Brasil Offshore vai ser determinante. A cidade de Macaé está se preparando para mostrar que é a principal cidade de petróleo do Brasil, que tem capacidade para ser. Nós já nos capacitamos há 40 anos, nós vivemos e respiramos petróleo. Nós precisamos mostrar isso, mostrar que nós temos capacidade, que a gestão pública da cidade cuida desse legado, desse ativo que nós temos, que é exatamente o conhecimento e a questão da prestação de serviço para a atividade de petróleo. Então a feira é determinante como vitrine mesmo para a cidade e para o Brasil. O que representamos da economia do município de Macaé, essa coisa que está realizada aqui? Falando em números, a feira gira dentro da cidade a ordem de aproximadamente entre 50 e 55 milhões de reais em 4 dias. Isso é um número considerável, movimenta 18 mil empregos nesse momento. A feira dura 4 dias, mas são 30 dias de movimentação na cidade. Então isso é importante para qualquer economia. Obrigado.